Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, estou muito feliz e vou compartilhar com vocês o meu primeiro recebido do canal. Gente, estou muito feliz. Quero agradecer ali aquela irmã lá da loja, né? Que enviou para mim um presente, né? Que Deus possa estar abençoando ela, a vida dela, né? Grandemente e poderosamente. Se você gostar desse tipo de vídeo, deixe o seu like, se inscreve aí no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e bora para o vídeo. Olha, gente, vamos ver, gente, o que é? Gente, não sei nem por onde começar. Eu vou tirando assim. Eu vou abrir, gente, depois eu vou, tá? Dentro de outro sacola. Vou jogar aqui no chão, sabe? Nossa, gente, não acredito. Nossa, a blusa que eu achei mais linda lá na loja, ela me deu. Jesus, olha, gente. Nossa, gente, amei. Olha só. Nossa, ó, meu Deus, muito obrigado. Olha, gente, tá vendo? Nossa, muito linda, gente. Amei, olha só. Vou usar, gente, na festa de final de ano, vou usar e vou mostrar para vocês, tá? Nossa, obrigada, tá, minha querida? Deus abençoe mesmo, grandemente e poderosamente, tá? Beijo no coração de vocês e tchau. Tudo enxertado aí. A senhora procurou a graviola? Nossa, mas é muito bonita. Laranja, limão, tangerina, R$12,00, para cada um deles. Aí eu tenho manga de cinco. Aqui, essa pimenta aqui, ela arde? É toda ardosa aí, viu? R$10,00. Essa planta aqui é a hortência. Olha que lindo. 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 Existe. A gente tem limpa e grito, não é para olhar para as mãos. A gente tem que olhar para escutar o que tem aqui. A rosa do bê-dê. É muito bom.